Dizem que tudo que é bom para o raposo, certo? Aqui no Cavalho, por exemplo, tudo que é bom tem o dono. E é o gato em que está bom. Hoje em hoje, bate tudo pra vocês. E é o gato em que está bom. 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 É o gato em que está bom.